Então, boa tarde a todos. Então, que nem a gente estava analisando ali, fazem nove anos que a gente está sem contrato, sem concessão. E nesses nove anos aí a gente veio trabalhando, a família, como já faz 55 anos, já passou do meu avô para a minha mãe, da minha mãe, né? Agora, então, a gente está com a família toda. E há nove anos que a gente não tem contrato com a prefeitura. E conforme está difícil as coisas para todo mundo, o diesel aumentando, então fazem uns três anos, mais ou menos, que a gente está trabalhando no prejuízo. Tentando e conversando com prefeitos e vereadores, até essa semana passada, em conversa com o doutor Cosmos. Ele passou para nós, tentamos fazer algum acerto, fazer que ele desse algum subsídio, né? Para a gente continuar fazendo, mas não houve, não tivemos sucesso. E devido a chegar num ponto que não deu mais, não deu mais, a gente resolveu parar. Que seria melhor na ocasião, senão daqui uns dias a gente perderia até o que tinha hoje. Ou seja, só para deixar bem claro e esclarecer, hoje vocês não têm uma licitação com a prefeitura e vocês buscam isso? Isso, então já teve, teve três licitações nesses últimos quatro, cinco anos, teve, mas as três licitações teve desertas. Eu acho que muitas exigências que houveram na licitação, devido a isso, acho que não apareceu ninguém, inclusive a gente não participou. E quais aclamações, o que vocês gostariam de pedir para o Poder Público, né? Solicitar a ele que, na visão de vocês, seria benéfico vindo do Poder Público? Então, a princípio, a princípio, para não deixar a população na mão, a gente poderia fazer esse subsídio que a gente estava pedindo, para a gente conseguir pagar um pouco dos custos e tentar fazer que a população use mais o nosso transporte, né? E daí, depois disso, a gente, para frente, fazia uma licitação conforme a nossa cidade, a demanda da nossa cidade. Porque não adianta dizer que um ônibus novo aqui na cidade de Palmas não comporta. Nunca uma empresa vai conseguir tirar, do jeito que está hoje, tirar o investimento de vários ônibus novos na cidade. E até que a situação não mude, continue essa greve. Com certeza. Não venha a ser uma greve, é uma parada mesmo. Então, se caso a gente tiver alguma coisa aí com o prefeito, ou com a Câmara dos Vereadores, eles chamarem a gente, a gente está aí de portas abertas para tentar ajudar a população. A Câmara dos Vereadores